Saúde na TV. Oferecimento Hospital São Domingos. A doença é silenciosa e atinge exclusivamente as mulheres. O câncer de colo do útero é um tumor que acomete a porção inferior do útero, chamado de colo. É um câncer que está, na maioria das vezes, relacionado à infecção por um vírus chamado de HPV. Alguns subtipos desse vírus, eles têm o potencial de provocar alterações nas células do colo do útero e ao longo dos anos essas alterações provocarem o câncer. O agente que pode causar a doença é o papiloma vírus humano, ou vírus HPV. A mulher adquire este vírus no início da vida sexual, muitas vezes na adolescência. Por isso, a doença se manifesta no público mais jovem. Existem vários subtipos, tá? Alguns subtipos não têm potencial de provocar câncer, eles provocam apenas algumas doenças sexualmente transmissíveis, que são as verrugas genitais, e outros subtipos, eles têm esse potencial de provocar o câncer, né? Os fatores de risco da doença se dão pelo início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, baixa imunidade, uso de cigarro, além de mais condições de higiene. O câncer de colo do útero é o terceiro mais comum na população feminina, ficando atrás apenas do câncer de mama e do colo retal. Se diagnosticado precocemente, o tratamento se torna simples e rápido. Além disso, existem vários mecanismos de defesa contra a doença, como consulta ao ginecologista, o uso de vacinação e também de preservativo. O ideal é que as meninas, antes de começar a atividade sexual, tomem a vacina contra o vírus HPV. Além disso, é fundamental o uso de camisinha na relação sexual, mesmo que a mulher esteja imunizada com a vacinação. Então a mulher não pode deixar, mesmo sendo vacinada, de fazer os exames de rastreamento. Saúde na TV. Oferecimento Hospital São Domingos.